Vamos te mexer ali conosco, para não conversar com o homem bocado, para não falar no creme e falar sobre novidades que não sabem o que tem. No espanhol, não é? Não, é que ela é grande. Bom dia, homem grande. Bom dia, Moti. Bem-vindo de novo ao programa. Que mensagem mais agradável, não é? E preparado com todo o carrinho para os nossos convidados. E hoje é um de que as casas, não é? E show Sam Flori, o novo visual está magnífico, Sam, muito bonito. Vamos falar logo que não entra. Muito obrigado. Só bonito. Muito, muito bonitinho. Com esses cachos, tudo fica assim, bem giro. Já não tinha aquele rasta que está fora, estraga. Já não tive que cortar. Ah, rasta estraga? Estraga. Estraga o cabelo? Não, não. Na verdade, não era para mais rasta. A mim, tipo, vai estar cria, vai estar fina. Mas, em certo momento, que essa mestia tomava um rumo. O doutor é o rasta e o rasta. Então, para comprar um pouco de trabalho, a minha vez, que eu tenho aquele paixão. Sim. E banho assim, que eu tô bem, para não poder agrar a cabeça com... Com o coisão, sabe? Com o coisão. Com o coisão, sabe? Com o coisão. Com o coisão. E também, como o coisão, uma manutenção. Quase que sempre. Outros go, eu tô esquecido, ele tá por logo. Ele tá com a boca, tá trabalhando com imagens. Eu vou ter que ficar uma boa coisa de compo próprio, de combina. Então, já botar umas cores, umas coisas assim, principalmente. Exato. Não, eu fã, eu gosto de cores, eu gosto de coisas coloridas, sabe? Que é aquela cultura que eu tenho, naqueles tempos, lá para Bolívia. Latina é uma raça colorida, sabe? Já o consumo, aquela rumbas. Mas eu sou um gato, assim, você tá bonito. Obrigada. Não controla, tem que ter elogia. Pode ser. Mas eu amo ter elogia. Há dias, meus colegas, eu tô falando, eu tenho que ter elogia a todo alguém. E aquela é uma das minhas características, creio que é verdade. Não, que é uma grande qualidade. Pessoas, às vezes, que eu sei, ela tá fazendo o bem a pessoas. Sim. Eu ajudo, eu tô assim. E agora, se eu tô à casa, eu vou querer, mas... Ainda bem. Então, eu tô falando assim, eu tô falando, a raça, eu tô falando. Ah, raça, eu tô tentando entrar. Exato, é bem, exato. Mas você nunca sabe, qualquer coisa que não sabe, tudo tá comentado ali, Mico Jairson, sobre as músicas ali, Mondão. Que ferro, que ferrinho que eu sou? Tem um ferrinho que tem a raça da série. Tem um ferrinho na elga. Exato. Pra morrer, me caracterizaram pra fazer afro-naná. Você entende? Então, que eu misturaria afro-beat, afro-pop, com o furnaná. O furnaná mais lento, no estilo, sempre que foi referenciado na Coririana. Então, sempre nas músicas, ainda tenta trazê-lo. Gastei sim o Chinty, também tem um gaitinho ali. Tem que ligar, né, Chinty? Eu tô referindo a tentura. É aquela essência do que muitos estão fazendo. O Tabata, mesmo que eu trazem uns no virado, faz um mix, uma mistura boa, Gasmê? Exato. Pra morrer, se mauflar e, tipo, na busca e na caminho, quem acha, não consegue achar aquela identidade. Que mauflar afro-naná. Você entende? Que é aquele ritmo que estão fazendo. Então, tem ingredientes naquele ritmo aqui que é pura falta. Que é afro e tem que ter aquele toquinho, aquele furnanázinho. Um cané, um ferrinho, um gaita, sempre. Agora você tá fazendo a identidade, eu quero saber. Eu vou muito. Não sabe, mas a última vez que eu estive ali. Pagou-se, vou ter novidades, Cássime? E, botendo em novidade, foi assim, eu próprio que ainda é onde eu gostava que eu posto. Exato, exato, exato. Falando dele um bocado. Eu tive uma colaboração com um artista nigeriano que é singa. Popularmente com cheiro para aquela música. Mon Amor. Que se chama Mon Amor. Exato. Não gosto. É ele. Então, eu tive uma colaboração. Que é a minha primeira colaboração internacional. Parabéns. Está naquele álbum, Nuvens, que é aquele que você lança agora. Um tá canta, como ele tá canta em inglês, a mim fazia minhas versões no espanhol. Uma coisa que não gosta de eu também é um mundo que não tem para explorar que é a minha parte. E o espanhol, então, é uma música de Amor, é um afropop. Minhas versões são no espanhol, eles são em inglês. Música que chama Te Quiero. E dia 19, a Vila que vem é Deus, está disponível em todas as plataformas. Está disponível. Hoje é a própria nova página que você tá fazendo a promoção. E até mesmo, hoje, que não sei, tudo aquele chatejo de marketing, que tá tudo publicação, já fica lá só aquele nuvem, o que é Te Quiero ali. Agora, vou falar um bocadinho mais desse álbum ali que está pabendo lá. Des nuvens, né? Exato. Nuvens é aquele... Depois de Graças a Cifrinho, que fica aquele álbum que, graças a Deus, fazia tudo aquele procurso. Então, não tenho estado os últimos tempos. Os últimos tempos, praticamente, um ano e meio, dois, está trabalhando as nuvens. Já está na grata final, já tem tudo os sons definidos, participações, tudo. Inclusive, já sei, os últimos tempos, tive que lançar... Mondong é um dos sons que são no álbum. Lança o Coração de Oro junto com o Jay, também que ainda canta ali. Tem mais um que é o Coração, que hoje também não toca ali. Tive Valente, incluindo... Tive... Inha religião que sei, participação com o Jorge. E fica mais coisas que... Mais ainda para mim. É um álbum de canto faz? É um álbum, nesse momento, tem 17 faixas. É um álbum rico, gã? Que é quase dois álbuns. Tanto. É um álbum, um fato. Eu tenho participações de Jorge, Singa, Tony Fika, Gary, Jonathan, Jay Young. E se não me gastamos, não está fazendo ninguém. Exato. E participações bizarcas, mas... Tirando esse chanfleiro, essa participação internacional, era para saber que a chanfleira estava fazendo parte de... Sim, sim. Exatamente. E tudo o que explora sempre, que é os mesmos estilos de música, ou tem alguma variação dali? Alguma novidade, né? Tem, 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 tem. Tem variação para mim. Tipo, se não bem analisa, incluindo esse aí. Esse aí, últimos tempos, que ainda um bocadinho mais rajaram, ou da fleira, lança cinco sons. Foi... Tem aquela característica, mas tem uma lente, que é um som de... De auto... Não sei se ele é autojura, mas é um som que... Que tá... Que tá... Que tá... Realça a nossa força, vocês entendem? Sim. Perante a diversidade. É um ritmo diferente, vocês entendem? É um... É um... É um rap lento, vocês entendem? Sim. Tem... E coração que é um estilo um pouquinho mais acústico. Tem um... E... Afros mais... E mexeram. Mais lento. Mais esquerdo, paquizoma, mogarinha. Ou seja, é o que o povo gosta. Mas, e agora fala-me nisso. Espera-me. Antes de não seguir conversa, hoje não sendo bem-vindo a nossa mesa, já na metade da nossa conversa. Desculpa a desempolgação de... Não, não, não. Ficou tão contente com a novidade, com o time. De não pegar logo a novidade, mas... E bem-vindo a nossa mesa, já agora. Não sei se os da crepa não servir alguns. Ele tem somo litro, tem laranja. Tem somo tropical, tem café, leite, chá. Não. Põe um somo, por favor. Qual é que é somo? Papaya ou laranja? Laranja, por favor. Na lista tropical ou laranja? Laranja. Tropical. Laranja. Só não mexer um bocadinho antes. E antes de não servir muito, só põe um franhoz e relembra-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Tem dias que tá ali com os cusco, tudo coisa. Tá mistura com panqueca, que é de nós, mas aqui já não importa também. Tá fazendo tudo esse mix bom, pra levar o sabor na bumeza também. Pra levar a variedade, saúde, vida. Hoje só ele meteu um bolo, acho que aquele, bolo de rumã. Bolo de rumã. Que ele é pra não experimentar que eu estou noite. Que ele não tá vindo jovem. Gente, eu tô encantado nunca comendo rumã. Era não conseguindo gostar de menino, tinha muito pouco. Tinha muito, muito pouco, mas hoje também experimentou um bolo de rumã. Agora, gente, continuando a nossa conversa ali com o Muti, que é a pergunta que eu queria fazer aquela hora, é que eu vou conseguir o teu para explorar os ritmos que estavam aqui, assim, né? E eu tenho, mas eu nunca sei se eu tenho mal, tá confirmando ou não. Esse compromisso ali com o Transnovidão. Sempre foi de que esse primeiro que explora aquele ritmo de África do Sul, que é a uma piano, mas faz sempre aquele mistura lá. Então, com o Mutafla de aquelas líneas álbum, será que não custa nenhum naquele estilo lá? Não tem ou nunca tem? Não tem, não tem um pouco de mistura, mas, tipo, como depois do primeiro álbum, faz justamente a música que eu falei, que ele explora tchau coisas diferentes, tipo... e para desafios mesmo. Era para quebra também aquele primeiro álbum e aquele segundo. Depois, no segundo álbum, estrategicamente era, explorava tudo aquele meio, para as pessoas têm aquele ideia. E depois volta a Magda Flora, a origem, a o que caracteriza, o que canta um parque, que as pessoas gostam, que chamam de atenção, é aquela coisa que você está falando ali. É assim, aquela tradição na América, aquela música, com aquele toque mulher ali. Então, basicamente, eu não fazia aqueles programas. E aquele álbum ali, nuvem, já é um bocadinho, e volta o que eu não fazia no início, para poder dar continuidade. Mas quando tu solta o Flora, agora eu vou fazer a Fronana, eu vou falar da Fronana, já tem muito tempo que... O que torna a fazer a Fronana? Eu falo, não, está lá. Não entendo, está no álbum. Então, o álbum, basicamente, não está volta a pôr ritmos que... Que é bem de origem. O público também tem essa cobrança ali, frente de... Às vezes, de artistas, ou de artistas, não faz sentido. Ou quem é comediante, ou quem vai parar, ou quem vai parar. Então, tem sempre essa cobrança ali. Mas o que significa que você está perdendo? Se não está achando que você está mostrando o lado versátil também. Não, não. Eu não gostaria de fazer. Você entende? Tipo, naquele álbum ali, você sente todo aquele ritmo, e tudo aquela exploração que não faz. Esse é tudo. Esse é tudo incluído. Só que tem aquela essência maior que... Tem. Vos que apreciaram preocupação também, possam estar respondendo ao fundo. Exato. Não tem sempre, não tem aquele tipo de cobrança ali. E depois, não, só tem uma cobrança. Bom, artistas, se você não explora. E, se não mais, não é curioso. Eu estou exploratíssimo. Eu estou exploratíssimo. Eu estou exploratíssimo. Então, às vezes, é um bocadinho chato para o público, que está ficando assim. Foga boa. Minha idade, o Michael Musga sabe lá. de lá, o bairro mesmo. Ah, muito. Isso é aquela coisa que está esperta. Espera. Espera que a morte aflana fogo já molava com ele. Exatamente. Então, não tive aquela disciplina lá, que o cuidado de explorar, mas também de... Nunca está por engraçado, não vai, de tentar manter aquela coisa lá. É uma coisa que está bem sempre na cabeça. Agora que você precisa fazer um álbum, que tem que ter uma colaboração, uma coisa que funciona aquela coisa ali. Na boa, pelo menos. Não sei, mas tem música. Eu estou falando, aquela música ali, tonifica, se calhar, mas fica mais fixe. O que você faz, o que você faz ali, em colaboração mesmo. Desi, escrita. Uma coisa que foi, já me falei, seleção de artistas para participar. Exatamente. E basicamente, é uma coisa. Qualquer artista, não tem um pouco o que faz, você entende? Com uma ideia, quando você faz um som, você faz um som, você faz um som, você faz um som, você entende? Mas, às vezes, pode ser bom. Às vezes, pode ser bom. Não tem pessoas que não entendem. Por exemplo, Jorge era um álbum, que me entendia referenciar, há um tempo, que faz um artista, que não estava gostando, trabalhando com ele. E o português, a gente não era muito importante. Quando eu comecei a falar, na possibilidade de porceria, a gente já bateu um pouco, a gente faz um... Amor de anta. Sim. Que tem o PSE, quando eu não tinha que fazer, mas eu não tinha que fazer, muito empolgadíssimo, com a ideia que eu falasse, a gente, a gente, a gente não tem que fazer aquele sonho, se eu falasse, a gente nunca tinha que fazer aquele sonho. Você entende? Então, faz um pouco mais anos, então, nós fomos jogados, e nós vamos cá para, para pegar na Jirão, que nunca construiu tudo lá mesmo, fazer... E fica lindo, né? Fica muito, muito lindo. Agora, para o Fitch ali, toda essa conversa, ainda queria para o Flamengo que foi em contato com o Singá, quer? Tem que dar a proposta para traquim, para a maioria... Tipo, a mim está em metas. Então, afinal, não queria fazer um Serna diferente, não queria um um artista diferente, um Cusa, que nesse momento pode parecer um bocadinho impossível, mas põe-nos a fim da cabeça para fazer. A dona fala com o Maltos, na vira outra, que nos falou, me tem um amigo na França que tem contato direto com o Singá. Entendeu? Então, eles fazem aquele contato, aqueles amigos fazem contato direto, Singá responde, fazendo contato, põe a minha manager na na contato, tem um domínio de inglês, claro, tem um domínio de inglês melhor que mim. Então, põe-nos a contato, não fala, e fica aquela abertura, a gotinha que mandava aquele projeto, lá era aquele que estão, e pronto, a música tem que dar fala para si, se é aceita ou não. é que ela aceita, não faz aquela colaboração, depois, é criado um show, e fica lá, é para criar, por exemplo, ele faz o clipe, mas ele fica desconfiado, é que a concha que sabe, e fala, é que é também, não, não tenta convencê-lo, manda-lhe foto, se fala, mas ali, mas não é pacífico, mas as ilhas bonitas, aquele que luta, é que está, é que está, é uma maneira, é que está trabalhando, um barame, então, foi, há mil anos passado, encontro com os nigerianos lá, que estavam lá com o Gukas, o Gukas introduzindo, não sei lá, está falha, está falha, está explicando, mas é um artista, que está fazendo, tinha o barulho ali na Cava Verde, que é o clipe, pôs música, pôs campeões, as artes interessantes, de lá, não bloquem a coisa, na falha, falam, por acaso, mantém uma colaboração com um artista nigeriano, que não faz isso, mas não tem dificuldade, não faz vídeo, eu falo, eu falo assim, sempre pode falar, quem? Eu falo assim, não, é impossível, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, é um monte de big night, não sei lá, 13 anos, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, acho que passa uma semana, não sei lá, naquele camping, que estava lá na Mansa Flow, eu falo assim, não sei lá, não sei lá, eu falo assim, o universo está, você trabalhando, você vai fazer com você, você é bonito, a minha ficam assal, se eu me perguntou, essa pergunta ali, para poder dizer, senão nunca estou ouvindo, a história, Eu tinha um plano de tudo elaborado com um produtor logo lá, depois ficava ciente, explicava-lhe a uma jovem do TBM que tinha ansiedade, eu sabia que bem gravava um CD, lá na mansa falou-lhe por acaso, ela foi uma cena excelente, a nossa linha nunca tomou outra conta, mas estou com isso que eu sou topo lá, e tinha 48 horas disponível que era para não fazer fotógrafos de produção. Isso era possível, ele também mudou o dia 19, ele entrou uma hora no do Viguzes.